Serem bem-vindos a mais um passo a passo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer um degradê passo a passo. Vem pra cá, dois pentes. Aqui ó, passando a zero, limpando essa lateral do cabelo do nosso cliente. A primeira ponta aqui é eu definir a lateral como vai ficar. Passando aqui o nosso pente número dois de boa. Definindo aqui essa lateral certinha. E agora, o que que eu vou fazer? Agora a gente vai trabalhar com a máquina ao contrário. Limpando bem essa lateral aqui ó. E limpando aqui esse cabelo do nosso cliente ó. E agora, o próximo ponto aqui, vai ser passar o pente meio especial. Alto. Pode implar de cá. Alto. Limpando toda essa lateral. E baixo, também limpando toda essa lateral. E agora vamos tirar essa marcação aqui. De forma full time. Bora lá. Pra tirar essa marcação, eu vou usar o pente meio especial. Pente meio com alavanca alta. Limpando toda essa lateralzinha aqui. Penteando pra baixo, o movimento em C ó. O pente tá livre aqui tá? Ó. Pente meio especial. Limpo toda essa lateral. Cada vez mais eu vou tirando toda a marcação ó. Seguindo por todo o cabelo dele ó. Olha. E assim eu vou seguindo. Só com o pente meio alto. Degradê dois pente. Você tem que trabalhar muito o movimento em C ó. Porque senão você não consegue ter esse degradê bem certinho. Pente meio intermediário. Seguindo do mesmo jeito ó. Pente meio intermediário. E assim vamos seguindo ó. Agora. A gente não utiliza o pente meio especial com alavanca baixa. Por quê? Com alavanca baixa é como se fosse o zero intermediário. Se eu usar o zero intermediário. Eu tiro o pente. E uso a máquina normal. Agora eu vou com a zero alta. Fazendo o mesmo processo. Por que o mesmo processo? Porque uma coisa é você fazer com o pente meio. Outra coisa é você fazer com a zero alta ó. Ó. Então eu vou com a zero alta agora. Mesmo processo certinho ó. Ó. Olha aí. Zero intermediário agora. Agora eu já estou vendo aqui. A panela é a gente que já está ali em casa. Vamos lá. E tirando toda a marcação ó. Ó. Olha aqui. Tirando toda a marcação. Olha aqui. Só as pontinhas da máquina ó. Tirando toda a marcação. E assim o meu DGD vai ficando bom ó. Aqui ó. Agora zero intermediário. Tiro toda a marcação. E lembrando que o link da descrição do vídeo. Rapaziada. Tem um link do meu treinamento clientes infinito. Onde eu te ensino a trazer mais clientes para a tua barbearia de forma infinita. Usando estratégias simples e práticas. Beleza? Não adianta só ter um bom corte. Tem que aprender. Muito mais do que o corte de cabelo. Para trazer mais clientes para a tua barbearia. Olha. Tirando toda a marcação. Tirei toda essa marcação. Vamos ver aqui agora. Para você ver como é que está. Ô desculpa. Tem essa marcação aqui que a gente vai tirar ainda. Tá. Vou mostrar para vocês como vocês vão tirar essa marcação. O que é que eu vou fazer agora? Vou usar aqui. Pode voltar de novo. Tá. Vou usar de novo. O meu pente em meio alto. O meu pente em meio baixo. Alto. Baixo. E vou tirando já a marcação. Como a ideia é fazer o degradado dos meus pentes. Então eu vou usar só os dois pentes. E pente meio especial alto. Que é a pontinha só. Olha aí como vai ficando. Sobe um pouquinho mais aqui. Isso aí. Olha como vai ficando. E agora vamos tirar essa marcação de baixo. E vai ser agiletado. O cabelo que eu estou fazendo isso. Então já cortei o cabelo dele. Eu sei que borrifar água. Vou passar o gel cheio. É tranquilo que o cabelo dele não é tão grosso. Tá gente. Mas fique à vontade. Quero passar cheio. Passe cheio. Gel. Água. O que você quiser. Vamos dando continuidade aqui. Olha. Toda a marcação. Sendo eliminada. Fechou pessoal. E agora. Ficou essa pequena marcação. E eu vou tirar. Com a máquina. Com a própria máquina de acabamento. Lembrando que a máquina de acabamento. Ela está um pouquinho mais baixa. Tá. Então se a sua. Eu não consegui fazer isso aqui. É porque. Tem que dar uma reguladinha aí. Vamos lá. Esse é o nosso degradê finalizado. Dois pente. Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham curtido aí o conteúdo. Vou ficando por aqui. E até as nossas próximas aulas. Tá. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal. E lembrando que no link da descrição do vídeo. Tem um link da nossa estratégia. De clientes infinito. Onde eu te ensino a trazer clientes de forma infinita. Para a sua barbearia. Garantindo treinamento. Na primeira aula que você assistir. Você já consegue trazer clientes para a sua barbearia. No outro dia. Ou no mesmo dia. Depende da hora que você assistir. Fechou? O link está aí. Bora quebrar tudo. É nóis. Até o próximo vídeo. Tô.